Chegou a vez do Democrata dar o pontapé inicial na temporada 2024 do Campeonato Mineiro. Ah, ela aí, a perigosa, ó. A Pantera, a temida do leste. Alô, Itabirito, vai ouvindo aí, ó. Porque vocês vão ouvir a metade aqui gritando hoje. Vamos vencer, Demô! É a temporada 2024 do Campeonato Mineiro, módulo 1, filho. Tá achando o quê? Nessa quarta-feira, a Pantera enfrenta o Itabirito. A turma do Itabirito deve estar acompanhando a gente lá no hotel, né? Vocês sejam muito bem-vindos a Governador Valadares, ao calor de Valadares. Vocês não estão conseguindo pegar completamente, né? Mas depois serão recebidos no mamudão, com a torcida gritando, gritando, gritando. Itabirito, seja bem-vindo ao módulo 1 também, né? É! Às oito e meia da noite, a bola vai rolar no mamudão para a Pantera Itabirito. Aqui em Governador Valadares, pela rodada primeira do torneio estadual. Olha, em 2023, o Democrata encerrou a participação no Mineiro, em terceiro lugar do Grupo C. Agora a meta é chegar à semifinal. Ó! Aí sim! Os valores dos ingressos para a partida de hoje à noite são... Anota aí, torcedor! 100 reais a cadeira. Não tem meio na cadeira, não. Cadeira ali onde fica coberto, né? Sem conta. Aí, nas laterais, né? Da Oswaldo Cruz tem a chamada arquibancada de cimento. 40 reais a inteira e 20 reais a meia. Deixa eu ir no Gabigol. Metálica de frente lá onde eles estão mexendo ali, ó. 30 reais a inteira e a meia, 15. A geral, que fica atrás do gol da Afonso Pena, 20 reais e meia, 10. Lembrando que a venda é realizada até a hora do jogo, então você não precisa de correria, não. É, mas não deixa para a última hora também, né? Senão vai perder o começo do jogo, né? É, mas não deixa para a última hora também.